Nesse vídeo vamos conhecer quais os 10 países mais ricos do mundo. A medida que costuma ser usada para isso é o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma da produção de bens e serviços de um país em um determinado período e é tomado como indicador para refletir a riqueza de uma região. É um dos indicadores mais conhecidos e usados na economia e, entre outras coisas, ajuda os governos a saber quanto vão receber de impostos e, portanto, quanto pode gastar em serviços como saúde e educação. Então, embora muitos critiquem usar o PIB como medida de riqueza, vamos com esse pelo menos por enquanto. Para matar essa curiosidade em contagem regressiva com os dados de outubro de 2022 do Fundo Monetário Internacional, Vamos por aqui, vamos começar com a décima posição que vem a Itália com R$ 1,997 trilhão. Em nono vem a Rússia com R$ 2,113 trilhões. Oitavo, o Canadá com R$ 2,2 trilhões. Sétimo, vem a França com R$ 2,778 trilhões. Em sexto, o Reino Unido com R$ 3,199 trilhões. Quinto, vem a Índia com R$ 3,469 trilhões. Quarto, a Alemanha com R$ 4,031 trilhões. Terceiro, o Japão com R$ 4,301 trilhões. E agora, um grande salto de R$ 14 trilhões e alguns bilhões. Em segundo lugar, vem a China com R$ 18,321 trilhões. E o último, quase R$ 8 trilhões a mais. Em primeiro lugar, os Estados Unidos com R$ 25,035 trilhões. O Brasil, que já chegou a figurar como a sétima maior economia do mundo em tamanho de PIB, hoje está fora do top 10. A CIDADE NO CASE E A CIDADE NO CASE